Fala aí pessoal, estou fazendo uma vídeo resposta então ao vídeo do Xbox 1000 grau, aí o cara fez um vídeo criticando o nosso PC que a gente montou aí com peças usadas para bater a performance do Xbox One X e falou um monte de palavrão ali, falou besteira, falou que era mentira o nosso texto então estou aqui para endereçar alguns dos tópicos que eu anotei do vídeo dele, tá vou tentar endereçar e responder educadamente, né, ao contrário dele que nos chamou de ignorante, enfim a primeira questão que eu queria endereçar é em relação à veracidade dos dados, tá o rapaz lá disse que é falso o nosso teste, que é mentira, a gente editou, cortou, inventou tá aqui a nossa máquina, a gente está convidando ele para fazer uma live junto, a gente testa os jogos que ele quiser o preset que ele quiser, whatever, está disponível eu fixei, botei um comentário lá no canal dele, sumiu, não sei se foi deletado, o que aconteceu se entrou como spam talvez, fixei nossos comentários principais também, convidando ele para fazer essa live então a máquina está disponível para fazer qualquer teste, tá a gente disse os testes por quê? porque foram 10 jogos e 10 modos, 60 fps e 4K 4K, né, porque a gente sabe que não são todos jogos que rodam em 4K no Xbox One X e também não na nossa máquina, vamos ser justos, né não é querer ser arrogante, é que a gente entende um pouco de hardware a gente sabe o que tem dentro do Xbox One X, a gente sabe o que tem aqui são peças usadas, são peças velhas, sim mas mesmo assim o processador, ele é superior ao processador do X e a placa gráfica, sim a placa gráfica é superior ao do X tá, outro ponto que ele trouxe comparação com o preço lá de fora a gente tinha que comparar, porque a gente comprou peça de fora a gente tinha que comparar com o preço do Xbox One X lá de fora não é bem assim que funciona, né amigo a legislação permite que até 100 dólares a gente possa fazer peças de fora então a gente traz, sem ser tributado, até 100 dólares 100 dólares é o limite quanto custa o Xbox One X? É acima de 100 dólares você vai importar algo acima de 100 dólares você vai pagar 60% de imposto federal de importação mais o ICMS de cada estado aqui no Rio Grande do Sul, o preço acaba saindo dobro do que foi cobrado outro ponto é que tinha os custos ocultos lá do gabinete e do teclado e mouse isso eu deixei bem claro que isso é uma escolha pessoal, tá vai de cada um, tem gente que vai gastar, sei lá, 500 mil pilas em teclado e mouse o que eu vou fazer? É escolha de cada um, tem gente que gosta do gabinete, das filulas e tal esse gabinete que já não é muito meu gosto, tá eu não sou tão fã de LED, mas eu achei que ficou com um visual bacana, moderado e o que o pessoal curte então achei que ia ser interessante trazer ele para o pessoal ver sentar um pouco também porque cansa, né vamos lá a gente podia ter usado uma 980 Ti, tá a gente não usou, apesar de economizar aí 250, sei lá, mais de 200 reais porque a gente deu a alternativa da 1070 nova, acho que faz mais sentido, tá a 980 Ti tem a performance quase igual a 1070, é até inclusive mais perto em termos técnicos do Xbox One X porque ela tem barramento de amor de 384 bits que nem o Xbox One X e a 1070 é 256 mas a gente acabou não usando porque a gente queria dar a alternativa de usar uma peça nova, tá então tem isso aí também, ok, podia ter baixado mais o preço, ok, não baixei por quê podia ter usado um cooler que não fosse esse cooler gigante aqui, pegava um T4, mas acabou um, tá, 70 e poucos pila aí ele disse que o termo killer era porque tinha que ter tudo que o Xbox One X tinha então o Xbox One X também tem que ter tudo que o PC tem o Xbox One X consegue editar vídeo, rodar um servidor de web, um servidor SQL, banco de dados, planeta de Excel cara, me diz uma coisa, quem é que usa um leitor Blu-ray 4K no PC? cara, isso não existe mais, é Steam, Origin, Uplay, ninguém compra mídia física, cara, ninguém ninguém, ninguém usa leitor óptico no PC, ninguém, falar a verdade, eu monto alguns PCs, eu tenho alguns gabinetes aqui cara, a maioria deles não tem mais leitor óptico, eles não vêm com leitor óptico, ninguém usa essa porcaria é pendrive do HD externo e deu, leitor óptico é tempo do passado só um pouquinho aleluia ó, aqui tem o gabinete tem espaço pra LED óptico não tem, ele é liso na frente ah, esse aqui é um new drive depois eu mando o modelo pra vocês e tem um outro aqui também outro, um Pixel mais simplesinho aqui, ó, também não tem espaço pra LED óptico, cara, ninguém usa isso não tem, isso aqui é só LED ninguém usa o drive óptico, cara, tem um outro gabinete aqui outro, um new drive ó, não vou tirar da caixa cadê o espaço pra LED óptico? não tem, ninguém usa essa porcaria em PC, cara bota 10 leitor óptico não vai usar pra nada acho que desde, sei lá, 2015 eu não vejo um disco a não ser os do Xbox, porque por sinal, ó ao contrário do que vocês acham que o console está ali, vocês vão me laçar a porta trancada eu tenho aí alguns games, eu tenho o Xbox One X, mas eu não vou trazer ele agora eu parei de usar ele porque tem Play Anywhere agora, então roda melhor no PC porque eu vou usar o Xbox One X aliás não, é o X, desculpa, é o Xbox One que eu tenho até se alguém quiser comprar, de repente bota o link do Mercado Livre porque eu não uso mais ele e além de Xbox, eu também tenho agora esse cara é, sei lá o que, da Sony tem um Play 4 que está guardado no armário também porque eu não uso porque eu só uso pra exclusivo e sai uma merda de exclusivo por ano que preste também tem aqui, ó, o Play 4, tá, não sou o PC Master Race, eu tenho todos os consoles tá, eu só não jogo porque realmente não sai, sai poucos exclusivos e o Xbox One X agora tem do Anywhere então eu não preciso, não preciso mais, não preciso mais usar o console pra jogar os exclusivos eu preciso jogar no PC que é melhor, eu acho melhor, enfim, cada um tem sua preferência, tipo, não tô falando mal do console nem nada vamos voltar pra lista aqui, ó sobre HDR, a GTX 1070 suporta HDR não entendi esse argumento ah, que eu fiz o teste injusto com GTA V nós falamos diversas vezes não só no GTA V, no Battlegrounds também a gente falou que a comparação não tinha sentido não tinha sentido e até vocês deviam estar tão revoltados quanto a gente quando a gente falou que o XGTA V não teve nenhum enhancement no Xbox One X e a gente esperava que viesse porque é o jogo mais rente de todos os consoles, como é que não teve um enhancement? a gente tá de cara por que a gente mostrou esses jogos? a gente explicou no vídeo porque são jogos que tem muita demanda, o pessoal queria saber como é que rodava a nossa máquina não é pra comparar e dizer que é melhor, sendo que a comparação não tem nada a ver tipo, um jogo roda em 30 fps no multiplayer no Xbox One X e aqui a gente roda mais de 100 a gente roda em full HD, quem vai rodar em 4K um jogo competitivo de FPS? ninguém, cara, ninguém não faz sentido essa comparação, tá? não tem nada a ver isso aí acho que você levou pro lado errado em relação ao ponto de interrogação que ele comentou ali que tinha nos nossos vídeos o ponto de interrogação é do preset gráfico, tá? não é do FPS o FPS foi mostrado, todos os target frames alvos foram mostrados no fim do vídeo, na tabela todos estão lá a interrogação é o preset gráfico, a gente não sabe qual é o preset gráfico do X, tá? se você tiver informação relevante de qual é o preset gráfico e você quiser enviar pra gente testar a gente faz, manda manda essa informação que a gente bota, a gente replica e a gente faz o teste na nossa máquina não tem problema nenhum desde que a fonte seja com incredibilidade, né? não vai dizer que o Zé fulano, youtuber, sei lá o que, diz que roda tudo no Ultra, blá 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 quando realmente não é a análise gráfica é um tópico complicado se fosse tão fácil eu teria replicado, botava igual, dizer qual que é o preset, enfim por isso eu acabei usando o High na maioria dos casos e no Gears of War usei o Ultra porque a Digital Foundry comentou lá que era Ultra e até falou que tem alguns efeitos a mais, eu não sei direito se tem ou não tem, mas enfim foi mais ou menos essa base que eu utilizei então, não leve pra esse lado deixa eu ver o que mais a Forza 7, tá? a Forza 7, a interrogação tava lá justamente por causa do preset gráfico, tá? é a mesma coisa que eu acabei de explicar, não tem... a gente criticou o framerate e foi Witcher 3, tá? Witcher 3, novo grade, ele fica em 30 fps o tempo inteiro entre 30 e 40, 30 e 40, tá? no nosso PC aqui o mínimo que a gente obteve foi 57, tá? na praça central ali de novo grade falta processador no X, tá? falta processador é só isso que eu posso dizer o Gears of War também bateu 44 ali no teste da Digital Foundry pra nós nunca baixou de 60 aliás, mentira, deu 59 em 2 frames de sei lá quantos mil testes que eu fiz mas aí se você quiser ver ao vivo a gente faz uma live, tá? a gente testa pra você, não tem problema outro ponto que ele levantou foi a marca d'água que aparece no Windows a marca d'água só aparece se o jogo tá em modo janela se você bota em full screen ela desaparece, tá? posso mostrar na live também se você quiser, tá? vamos fazer essa live? vamos outra coisa que é importante mencionar é que a gente não discordou em momento algum não discordamos em momento algum que o Xbox One X é muito mais cômodo do que montar esse PC a gente não... a gente não disse isso quer comodidade? compra o Xbox One X é muito mais fácil esse aqui é um PC pra entusiasta? é alguém que quer montar uma coisa diferente? uma coisa que eu acho que ficou confuso pra maioria do pessoal que caiu de paraquedas no nosso canal é que o nosso canal é sobre peças usadas então nós não estamos inventando de pegar peças usadas pra comparar com o X todos os nossos vídeos, vocês podem olhar todos os nossos vídeos nós usamos peças usadas nas nossas montagens o nosso canal é um canal sobre custo-benefício PCs com custo baixo eu acho que tem um vídeo só que é com peças novas todos os outros foram utilizados peças usadas então não é porque a gente quer bater o Xbox One X que a gente está usando peças usadas a gente sempre usou peças usadas nesse canal esse é o foco do nosso canal e por último a gente não foi ofensivo em momento algum a gente não denegriu o Xbox One X a gente... talvez o termo killer ali tenha ficado meio ruim o pessoal acho que se mordeu com isso então eu peço desculpas quem foi ofendido com o termo killer realmente o termo foi utilizado para termos de performance e como a gente disse a gente tem certeza que essa máquina é superior ao Xbox One X enfim, vamos fazer essa live? vamos!